Orar costuma fazer bem O canal do Youtube Às 8 horas da manhã No horário de Brasília A missa que eu presido Na capela do mosteiro Preciosíssimo Sangue Em Jacarezinho, no Paraná Hoje é dia de São Felipe E São Tiago Menor Esses dois santos Em que nós celebramos festa litúrgica Eles foram apóstolos De Jesus E também se você não acessou ainda O nosso site Padrealexnogueira.com Convido você a acessar Acompanhar os conteúdos Que lá nós temos Para te ajudar no crescimento da fé Assim como também o nosso curso Eis como deveis orar Um curso que te ajuda Na sua vida de oração Você pode se matricular neste curso Acessando o nosso site Conforme anunciei Iniciemos agora com fé e esperança Esta oração da manhã Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que o Deus da esperança Que nos acumula de toda alegria E paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo Esteja sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo E assim unidos Ouçamos o Evangelho desta sexta-feira Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Capítulo 14 Versículos de 6 a 14 Naquele tempo E não me conhece Acreditai ao menos por causa Destas mesmas obras Em verdade Em verdade Em verdade Em verdade Vos digo Quem acredita em mim Fará as obras Que eu faço E fará ainda maiores Do que estas Pois eu vou Para o Pai E o que pedir Diz em meu nome Eu o realizarei Afim de que o Pai Seja glorificado No Filho Se pedir Diz algo Em meu nome Eu o realizarei Palavra da salvação Glória a vós Senhor O Evangelho Começa com a resposta Que Jesus Apresenta a São Tomé A respeito do caminho Que devem seguir Os apóstolos E discípulos de Jesus O próprio Cristo afirma Eu sou o caminho A verdade E a vida Nesse sentido Não há outro caminho Em Deus Para vivermos Precisamos Acreditar em Jesus Não há outra verdade A não ser A de Jesus E apenas neste caminho E nesta verdade Se alcança A verdadeira vida Depois Jesus Continua Apresentando Que ninguém Vai a Deus Se não for Através de Jesus A conversa Continua Mas agora Com Felipe Lembremos que Hoje nós celebramos Dias de São Felipe E São Tiago Menor Os dois são Apóstolos De Jesus Aí Felipe Faz um pedido Senhor Mostra-nos o Pai Isto nos basta Na realidade Jesus É o próprio Deus Que está ali Diante de Felipe E ele está Querendo ver A face de Deus Sendo que A face Do Deus Está ali Em Jesus Que se tornou Homem E assumiu A nossa humanidade Por isso Jesus então Vai explicar A Felipe Que é preciso Acreditar em Jesus E quem vê Jesus Vê o Pai É importante Também aprender Que nós Precisamos Permanecer Em Jesus Para realizar As suas obras Isso daqui É muito importante Nós temos De ter uma ligação Íntima e espiritual Com Jesus Ou seja Uma vida espiritual Fecunda Isso se faz Com muita Oração E também Com certeza Pedindo a Deus Que nos dê Todos os dons E as graças Que são necessárias O Evangelho Ele termina Dizendo Que tudo Que nós Pedimos Ao Pai No nome De Jesus Ele vai Realizar Mas aqui Não é uma Varinha mágica Que vai nos Conceder Tudo o que Nós queremos Deste mundo Nós estamos Falando aqui Dos bens Espirituais De tudo aquilo Que é necessário Para a nossa Salvação Então se na sua Vida Está faltando Caridade Aprenda A pedir a Jesus A caridade Caridade divina Se na sua Vida Está faltando Esperança Aprenda A pedir a Jesus A esperança Se na sua Vida Está difícil De lutar Contra o Egoísmo A inveja A fofoca A preguiça Peça a Jesus Que lhe dê As virtudes Necessárias Para lutar Contra esses Pecados E vícios É diante Desta circunstância Que Jesus Apresenta Tudo o que Pedirdes De coração E de fato Você abrir As portas De sua Vida Deus Lhe concede Estas graças Mas infelizmente Às vezes acontece O seguinte Deus está Chovendo Muitas graças Sobre nós Mas nós armamos Um guarda-chuva E não deixamos Nenhuma gota Da graça de Deus Cair em nós Feche o guarda-chuva De sua vida E deixe que a graça De Deus Lhe conduza Para que você Possa permanecer Em Jesus E permanecendo nele Encontrar o caminho A verdade E a vida Rezemos agora Com você E por você Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Jesus Manso e humilde de coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Nesta sexta-feira Fique na paz E na alegria que vem de Jesus Abençoado dia A você E sua família Abençoa Senhor As famílias Amém